Tem um país muito violento chamado El Salvador. El Salvador chegou a ter 106 homicídios para 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está com 29 hoje, então El Salvador três vezes mais violento que o Rio de Janeiro. El Salvador chegou a ser o país mais violento do mundo, disputando ali com Venezuela. Antes de vir para cá eu dei uma checada, El Salvador está há 28 dias sem morte. Não morre ninguém em El Salvador há 28 dias. Nenhum homicídio, nem feminicídio, nem disputa de gangues. O que aconteceu? A polícia de El Salvador prendeu 65 mil pessoas. 65 mil? Hoje em El Salvador 1% da população está presa. El Salvador tem 7 milhões de habitantes. O presidente de El Salvador é o presidente mais bem avaliado na América. Muito mais que o Maduro, muito mais que o Lula, muito mais que o Bolsonaro, muito mais que qualquer um. Qualquer político. Qualquer político, mas ele tem 90% de aprovação popular. 90% da população de El Salvador disse, olha, não aguento mais. Não dá mais. Eu não quero viver no país mais violento do mundo. E hoje, no número de hoje, pode ser que mude daqui a um mês. El Salvador é o país mais seguro do mundo hoje. Mais que Dinamarca, mais que Suíça. E por que ele está só com 90% dos votos? Por que ele não tem 99? Porque ele prendeu 1% e tem 9% de pessoas que são parentes dos bandidos presos. É isso aí.